O meu silêncio é uma resposta pra você Que só critica e fica aí cuidando da minha vida Inteligência é por aí, não pude ver Inveja hoje em dia é sua única saída Um parasita sempre no mesmo lugar De um lado ir pro outro se batendo pra sair Inventa e fala um monte de blá 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 Só pra se destacar e minha moral fazer carir Mas só o guerreiro não desista, eu tenho fé Tô firme, eu tô... Salve, salve, rapaziada, tranquilidade Que quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, tudo de boa? Tamo iniciando pra mais um videozão, rapaziada E no vídeo de hoje, mano Tamo aí começando mais um episódio da nossa série GTSA Vida Real Quase que não sai, quase deu uma engasgada aqui Demorou, rapaziada Tamo iniciando mais um videozão, certo? Então já vai deixando seu like aí, já se inscreve no canal Ativa as notificações pra tá por dentro dos vídeos aí, beleza? Agora é só um videozão pedrado, um videozão pancada E é isso, rapaziada Bom, tô partindo lá pra LS, tá ligado? Aqui ó, minha casona estralando aí, ó Tô partindo lá pra LS E tamo aí com a nossa motoca aí, mano Catitanzera aí, ó Chave de quebra, molecote Toma, aí cê toma, fio Tamo aí com a Titanzinha 190 Tá ligado? A de leilãozinho que eu falei que ia montar Tá aí, ó, estralando a novinha A novinha já quer montar já, ó Olha o bagulho, já quer montar Pode ir pra, rapaziada Tô indo lá pra Los Santos E eu tenho um bagulho pra mostrar pra vocês, mano Vou tá colando na casa de um primo meu Ele tá com um carro ali pra vender, tá ligado? E eu tô querendo pegar esse carro E é uma raridade Vocês vão gostar, pode pá? Então vai acompanhando aí, mano É, já senta aí Já deixa seu like aí Pra ficar suave E só vamos, molecote Só vou pegar o caps aqui dentro de casa E já era Nós já vai meter rec, demorou? Tamo junto Vambora, família Já coloquei o caps aqui Já tá iniciando aí, tá ligado? Tamo aí com o dilateiro estralando aí, ó Com o cortão Toma Vambora Compartir aí pra Los Santos Tamo aí Rapaziada, tamo jogando aí no GTA da TC Brasil Tá ligado? Tamo testando aí os motoclog É, vamos ver como é que fica aí Pode pá Vamos ver se fica bom mesmo E já vou pedindo desculpa Mas se tiver dando travadas, tá ligado? É meu gravador Eu já falei, é meu gravador Mas dá nada Dá pra assistir, tá de boa Então é isso aí, mano Já vamos dar certo aqui Que nós vamos ter que virar ali, né? Faz conta que eu não faço um vida real aí, mano Vamos furar esse semáforo, mano Vambora Faz conta que eu não trago um vida real pra vocês E tá aí, ó Vida real estralando aí Vambora Vou tá pegando um carro ali, tá ligado? Vou tá dando uma voltinha com ele E é isso, mano Deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera aqui, mano Deixa eu ir um pouco pra trás Vambora Tá pegando um carrinho ali, mano Vou tá mostrando pra vocês Pode pá É um carro que vocês vão gostar Ó, meninas, entrega Vocês vão gostar mesmo, tá ligado? Vou dar um peãozinho na quebrada E, rapaziada Eu vendi meu golzinho, mano Pra quem lembrava aí do golzinho Gol bolinha G4 Eu vendi ele, mano Ele tava dando uns problemas no motor E era problema atrás de problema, mano Eu resolvi não ficar, tá ligado? Eu tava gastando muito E aí eu acabei passando ele Com roda e tudo, mano Roda, som Tudo que tinha eu já passei junto, tá ligado? Peguei uma grana boa nele Tô pensando em pegar outro carrinho Só pra ficar suave, tá ligado? Pra dar uns peão de vez em quando O foco mais é moto, tá ligado? E a GS, mano A GS ela tá encostadona, mano Nem tô andando muito com a GS Tá muito visada, tá ligado? Ela é muito visada, mano Eu nem tô andando muito Vou ver se eu passo ela também, mano Pra frente Chegando agora final de ano Os caras crescem o zóio no bagulho Isso aí é louco Vou dar uma setinha aqui pra entrar, né? Rapaziada Hoje é dia das crianças, né, mano? Hoje é dia das crianças aí Todas as crianças que estão assistindo o canal Tá ligado? Sempre tá acompanhando nós Sempre respeite aí o papai e a mamãe, certo? Dia das crianças Isso aí, galera Tamo junto, mano Daquele jeitão Rapaziada Tô usando uma NB Series aí, mano Ela tá muito forte, tá ligado? Tipo O brilho dela Tá muito forte O legal é que eu deixo no baixo O brilho, hein? O moiado Pra passar pela direita Mas não vai embora Do mesmo jeito Acelerar Leado Bora Vamos acelerar direto Toma Grauzeiro Mas é grauzeiro Grauzeiro Toma Toma Virar e corte favela Aquele jeitão Então, rapaziada Tô pensando em passar a GS também Tá ligado? Porque Oi, Adão, mano As peças dela é muito caras Vou botar por aqui, mano Faz um gato As peças dela é muito caras E não dá pra me manter, não, mano Mas tá foda, rapaziada Tá chegando aqui em LS, mano Meu primo mora lá pra cima Tá ligado? Rapaziada Tiver dando bugzinho de tela Desculpa aí, mano Ajeitar é osso, mano Você grava mais de 60 frames O bagulho já começa a dar esses bugs Fugir Ajeita A sandra é mal otimizada, galera Pra rodar em PC em 64 bits É muito forçado, mano Tem jeitão, né, meu lugar Tamo aí Cortar aqui na viela mesmo Danada Neutrão Segurando Chegamos aqui Eu deixei a motoca aqui, tá ligado? Ele mora aqui atrás E o carro não tá aí, mano Deixa eu arrastar um pouco pra trás O carro não tá aí O carro fica ali na garagem Bom, família Eu vou esperar ele aqui, mano Eu já voltei com vocês Pode ir pra? Quando eu já estiver com o carro aí, mano Eu já volto aí Tamo junto, família Deixa eu encostar o bolulô aqui, mano Aí, seus loucos Voltei aqui Voltei aqui, tá ligado? Olha a nave aí Olha o que eu tava falando Vai segurando Logo um Fuscão Naquele pique Dá um ligue, rapaziada No Fuscão Pega Será que tá zero? Essa era a nave Que eu tava falando Pra vocês, mano Pra quem tá ligado aí, mano Eu sou apaixonado Por Fusca E olha isso A belezinha aqui, mano Isso é louco O Boggy tá até brilhando O bichão lavou Tava lá na casa dele, mano Aí minha tia falou Que ele tava aqui Na viela aqui Conversando com os caras E ele tá ali pra cima Isso é louco, rapaziada Ó, que lindo Vamos tá dando um pião aí Com ele, tá ligado? Daquele jeitão Fuscão naquele pique Vamos sair aqui, né? Ó, o Fuscão Zero bala Vai segurando, rapaziada Vai segurando Aqui é a madeira, caralho Ó Molinho pra dirigir Vai segurando, moleque Fuscão Zero bala, família Tô pensando em pegar Tá ligado? Fuscinha meio apertadinho Tem uns bagunzinhos pra fazer Tá zero pro lado de fora, mano Aqui pra dentro Tem uns bagunzinhos pra mexer, mano Ó Zero Só um piãozinho de quebrada Não tem sol Não tem nada Passar de lado aqui Porque o Fuscinha pega, mano Vou dar um pião ali na frente Ali, mano Depois eu volto ali Pra contramão, mano Fuscinha Fuscinha tá com um vidro Um fumezinho azul Tá ligado? O vidro Fumezinho bem clarinho Azul Zero bala Fuscinha Vai segurando Então, rapaziada Tô pensando em pegar ele É um carro que eu gosto demais Tá ligado? E é um carro que eu sempre vou levar Pra toda a vida, mano É Fusca, velho Fusca é o melhor carro que Que eu já conheço nessa vida, velho Esfreia a dona brusca Zero bala Família Então, mano Devo pegar o Fuscão Ou não? Deixa aí nos comentários Eu gostei muito, tá ligado? Particularmente Eu gostei muito Vou parar ali Pra mostrar ele pra vocês Eu gostei demais Bora Vamos meter macho Imagina em mim Ter um somzão aí, ó Trocar essa frente Colocar um somzão lá atrás Tem que trocar esses bancos aqui, mano Ele tá desbotado, tá ligado? O interiorzão dele tá foda, mano Tá meio que desbotado Trocar a tapeçaria dele todinha Teto Os forros da porta Olha os vidrinhos abertos Lateral Vai segurando Escorta-vento Monstrão Ó o Fuscão estralando, hein, mano Ó o vidro de trás aberto Cê é louco, truco Vambora Caralho, mano Tá segurando essa merda Vou cortar ele AVT Tá desarrombado, tipo Vamos ficar segurando o trânsito Vai segurando Será que o Fuscão tá estralando? Só pedrada na nuca, filho Tá dando uma encostada aqui, né? Esfriar a dona brusca Aí, rapaziada Olha o bichão aí no sol Olha o bichão Tá brilhando, hein Primo deu um talento nele Parei longe da guia Pra não catar a roda Cê é louco A rodinha zera do bicho E aí? Compensa ou não compensa, mano? Deixa aí nos comentários Olha a corzinha dele Um azul ciano, né? Tá top, mano Na minha opinião Fusca tá top, tá ligado? Tá naquele pique Metei uma caixinha de som Lá no fundo ali, ó Lá dentro ali Dá pra meter uma caixa de som Olha lá o interiorzão dele Estralando, ó Tá ligado? Tá desbotado os bancos Tá zoadão, mano Aí tem que arrumar isso Pode ir pra família Então Vou tá encerrando esse vídeo por aqui É... Rapaziada Passa no canal de um colega meu aí, mano Na descrição É o DS Games, tá ligado? Não é o DS Gamer Ou o DS Gameplays É o DS Games É... Tô dando uma fortalecida aí pra ele, mano Moleque da hora Aí o canal dele vai tá na descrição Pra quem quiser entrar lá, mano Se inscrever E é nóis, mano Se inscreve lá no canal do Molecote Pra dar ajuda pra ele Demorou? Então tamo junto, família Vou encerrar o videozão por aqui Vou entregar o Fulcão Que eu vou pra casa ainda Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui Muito obrigado a você que deixou seu like A você que se inscreveu E a você que é criança, mano Eu desejo um ótimo dia pra você Um feliz dia das crianças De muita paz e saúde E que você ganhe muitos presentes E muitos brinquedos Beleza? Então tamo junto Muito obrigado Valeu, falou e fui! É nóis! Tchau! 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 Tchau!